Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Todos os dias são, mas hoje eu vou fazer pra vocês uma resenha da máscara que eu recebi da minha amiga, que é seguidora, que virou minha amiga, da Maria Letícia. Olha, que ela mandou, tá no vídeo de recebidos, eu mostrei pra vocês, eu falei que eu vou fazer resenha. Então esse é o primeiro produtinho do meu recebidos que eu vou fazer resenha, que é a máscara band e verniz da Forever Lee. E eu tô super animada pra falar pra vocês o que eu achei da máscara no geral e falar um pouquinho sobre ela pra vocês também. Bom, eu estou gravando o vídeo hoje, vou postar hoje, eu gravei ele ontem também, mas eu tô gravando hoje de novo, porque ontem tava uma gritaria que o vizinho tava mexendo com ferramenta, não, tava uma barulheira doida. Então eu falei, gente, eu vou gravar isso de novo porque tá, não dá pra assistir esse vídeo, não dá pra assistir. Então eu vou gravar a outra. Olha aqui o resultado do meu cabelo natural, nada de secador, nada de nada, super natural, tá? Não tem chapinha, então eu quero que vocês olhem aqui na real como é que tá o meu cabelo, ó. Tá vendo? Secou naturalmente, gente. Eu preferi fazer assim porque acho que é melhor pra vocês verem o resultado, sabe? Das coisas. Eu passo muito secador no meu cabelo, pra mim é o que mais me ajuda, eu não gosto. Meu cabelo demora em termos de 6 horas pra poder secar, até mais, né? Então, vocês vão ver no final do vídeo o resultado, meu cabelo ainda tá um pouco úmido, né? Ele não tá completamente seco, mas já dá pra ter uma noção. Hoje ele tá completamente sequíssimo. Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa máscara. Bom, ela é uma máscara que ela se encaixa em todas as etapas de cronodema capilar, porque ela tem óleo de coco, queratina e depantenol. Então, o óleo de coco é nutrição, depantenol é hidratação e a queratina é reconstrução. Mas eu tô sentindo no meu cabelo, foi mais hidratação, tá? Dei um pouquinho de encorpada assim, mas não foi nada super gritante. Não foi nada gritante de uau, nossa, pesou muito a reconstrução no meu cabelo. Porque eu já fiz a minha reconstrução esse mês, então não pesou em nada. Eu achei que ela foi super maravilhosa, tá? Na composição dela, ela possui esses três componentes ativos mesmo e também possui a glicerina. Então, ela tem dois ativos hidratantes, que a glicerina e a depantenol. Então, ela vai agir mais na hidratação. Então, se alguém usou ela e não gostou do efeito, talvez o cabelo da pessoa não tava precisando muito de queratina naquele momento. Então, acaba que não dá um efeito esperado. Não espere seu cabelo ficar um pouco seco, espere seu cabelo tá precisando ali de um teozinho assim, de reconstrução. E vai se dar super seco com essa máscara. O cabelo, ele é muito seco, então... Qualquer etapa, assim, do cronograma, o meu cabelo precisa todos os dias. É mentira. Deixa pra lá, gente. Eu gostei muito dela. Que diz que ela é ultra concentrada, os ativos dela são naturais. Ela tem uma tecnologia da última geração. Diz que ela é rica em depantenol, vitroqueratina e coconut oil. Ela realmente é bem concentrada, tá? Ela não cai nem nada. E muda super bem no cabelo. Tem um cheirinho maravilhoso de coco. É tipo um sábado... Imagina um sábado mete bem cheiroso de coco. Com bala de coco, mas um tom, assim, cítrico de coco. Bem doce e cítrico ao mesmo tempo. É tipo um cheiro muito maravilhoso. Então, achei incrível o cheiro dessa máscara. O enluvamento dela também. Achei muito bom na hora da aplicação. Vou mostrar pra vocês aí no vídeo, né? Uma mecha que eu apliquei assim. Pra vocês verem como o cabelo suga bem. E é bem fácil de aplicar, tá? Não é máscara liberada para técnicas de low and no pull. Tá? Tem proibidos nela também. É... E ela é vegana. Que bom não é testadinha animais. Isso é bem importante, né? Ninguém quer aqui os bichinhos só. Por causa do nosso cabelo. Acho isso muito injusto. Ela promete aqui maciez, brilho, restauração e recupera, cauterizando os fios secos e danificados. Parece que o cabelo sempre está danificado, né? Porque o tempo que seca no secador, ela é muito boa, gente. Eu gostei demais. Minhas plantinhas ficaram lindas. Muito lindas. E eu amei meu cabelo. Achei que ela foi muito excelente. Então, gente, eu vou deixar aí vocês com a aplicação dela, tá? Mostra, ver se consigo mostrar a consistência dela pra vocês, a aplicação. E o resultado de ontem, mas aqui é o de hoje, tá, gente? Então, fica aí com o restante do vídeo. Espero que vocês gostam. Gostem? Então, até. Fica aí, tá? No vídeo não sai, não. Não sai, não sai, não sai. E aí E aí O que é isso? E esse é o resultado do meu cabelo, gente, poucas horas depois da aplicação e eu gostei muito, achei que deu muito, 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 muito brilho mesmo no meu cabelo e eu acho que ficaria ainda melhor se passar um condicionador pro último, eu só usei a máscara, não usei condicionador nem nada e meu cabelo ficou assim, eu achei muito top pra um cabelo que secou naturalmente, achei que deu muito brilho, ficou lindo meu cabelo. Mas gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijão!